Fala, meus amigos! Olha, faz mais de uma semana que eu estou estudando, eu já joguei lá no Insta, já joguei aqui no canal e agora chegou a hora. Nós vamos fazer a rifa de uma bike full suspension de carbono, uma bicicleta em torno de uns 25 mil reais. É isso daí, galera. Então, se você já participou de outras rifas do canal, já conhece nosso esquema, entendeu? Chegou a hora, então, de você participar agora da maior de todas. Principalmente porque dessa vez você vai ter 25 chances de ganhar. 25 chances de você ser sorteado comprando apenas uma cota. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, então é muito importante que você assista até o final para que não haja dúvidas. Por quê? Porque normalmente eu vejo que as pessoas às vezes correm, pagam, participam e depois fica cheio de dúvida, querendo saber algumas informações. Então assista esse vídeo que é necessário para você ficar sabendo de tudo. Bom, galera, eu já fiz a rifa aqui de uma Vesúvio, certo? Foi um sucesso. O rapaz preferiu um Pix no valor de 10 mil reais. Paguei, top de linha. Depois a gente pegou e fez a rifa de um quadro, certo? O quadro também vendeu em 5 dias, entendeu? A rifa do quadro. E aí fez o sorteio e o quadro já está lá no sul com um novo proprietário lindo e maravilhoso lá e o cara já está com o seu quadrinho pronto a poder pedalar. Agora chegou a hora de eu fazer o maior, o maior sorteio aqui do canal. E para participar desse sorteio vai ser muito simples, é aquele mesmo esquema, entendeu? Você vai fazer um Pix no valor de 25 reais, certo? Dessa vez o Pix no valor de 25 reais e você vai fazer o Pix para a chave, né? Para a chave Pix 16-999-690275, entendeu? Assim, olha, presta bem atenção que é 16-999-690275. Você faz o Pix em valor de 25 reais e envia o recibo para o mesmo número via WhatsApp, certo? Então você já salva aí o número, coloca aí rifa mais bike 16-999-690275, entendeu? Você vai ver que tem lá um logo do canal mais bike. Esse número, gente, eu cadastrei apenas para esse tipo de promoção. Por quê? Porque fica mais organizado, porque eu preciso receber o recibo, conferir ele e aí então eu envio os números de participação para a pessoa via resposta ali no WhatsApp. E como dessa vez nós vamos vender 2 mil números, certo? Então é muito importante que esse número fica bem, sabe, exclusivo para isso. Eu não consigo dar atenção a outros assuntos nesse número, ok? Pessoal, como que vai funcionar então? Você fazendo a compra no valor de 25 reais de uma cota, você vai receber 5 números de participação. Sim, dessa vez você recebe 5 números de participação. Como que será? Será sequencial, igual sempre foi as outras vezes. Então o primeiro a comprar recebe o 001, certo? Ele recebe o 001, ele também vai receber o 2001, 4001, 6001 e 8001. Ou seja, ele vai participar com 5 números. Ah, Daniel, e se eu comprar o 179, certo? Então você vai receber o 2.179, 4.179, vocês entenderam a sequência, certo? Então sim, sempre que você comprar uma cota, você recebe 5 números. E você vai participar a 5 sorteios e não a um sorteio apenas, certo? Então se comprando uma cota, você participa durante 5 sorteios. Do primeiro ao quinto prêmio, a gente acompanha pela Loteria Federal, certo? Os resultados. E aí a gente tem essa, você vai ter essa possibilidade de concorrer a 5 prêmios com 5 números. Muito bacana, né? Como que funciona então? Quando eu vendi a última cota, certo? Eu vendi lá o número 2000, 2000, certo? Vende o 2000, que aí o cara vai receber o 2000, o 4000, o 6000, o 8000 e o 000 que é correspondente a 10 mil e tudo mais. Vendeu, a gente já vai fazer então sorteio no próximo da Loteria Federal, acompanhando o próximo resultado da Loteria Federal. E aí tem lá, né? Primeiro prêmio, segundo prêmio, quarto prêmio, quinto prêmio, tudo padrão, certo? No primeiro prêmio, eu quero, certo? Eu quero não. Eu vou estar sorteando pra vocês uma bike full suspension, certo? De carbono. A minha ideia é uma Soul Vulcano, né? Na configuração top de linha deles lá, que é GX, com CID, linda, maravilhosa. E a minha proposta dessa vez é o quê? A bike vai sair da fábrica, já com a nota fiscal do seu nome e com o teu tamanho. Então, vamos supor, se você usa a L, nós vamos pedir a L. Se você usa a M, nós vamos pedir a M. Se você usa a P, nós vamos pedir a P. Eu vou no site, vou comprar e vou mandar despachar na tua casa. Essa é a ideia, certo? Eu sou revendedor, sou, mas acontece, se eu comprar ela diretamente, aí complica a questão de nota fiscal. Também dá pra me fazer e tudo mais, só que aí, tipo, a nota fiscal vai atrasar um pouco mais. Então, como eu quero que as coisas sejam bem ágeis, nós vamos fazer dessa forma. Concorda comigo? Ok? Entendeu? Então, primeiro prêmio, uma Soul Vulcano, certo? Ah, Daniel, mas e se eu não quiser pegar a bike? Aí eu faço um Pix de 20 mil pra você, você fica feliz, certo? Segundo prêmio, segundo prêmio vai ser um Garmin Edge 530, sim, um GPS da Garmin, né? E, tipo, é um GPS top de linha, eu tenho aqui, certo? E aí eu vou estar sorteando pra vocês, então, um GPS Garmin 530, perfeito, lindo, maravilhoso pra vocês aí na caixinha, tudo bonitinho. O terceiro prêmio é um Garmin também, só que aí será um Garmin Edge 130, que é aquele modelinho bonitinho igual o Nino usa, igual alguns atletas usam aí, que é aquele bem pequenininho, muito massa mesmo, é o meu favorito, pra falar a verdade. Então, terceiro prêmio, Garmin Edge 130. O quarto prêmio vai ser outro GPS, só que aí vai ser um IGS 520, da IGPS Sport, é aquele que tem rota também, tá? Tudo bonitinho, já é um topzeiro. Tem unbox no canal aqui pra amanhã pra você acompanhar, certo? E o quinto prêmio, olha, o quinto prêmio já vale três vezes mais do que o valor que você é pagado pela Rifa e é uma bomba da Centec, uma bomba de alumínio compacto igual a que eu uso. Então, vocês entenderam? No primeiro prêmio vai ter uma bike full suspension, uma Soul de carbono, certo? Ou um Pix no valor de 20 mil reais. No segundo prêmio, um Garmin Edge 530. Terceiro prêmio, um GPS Garmin Edge 130. Quarto prêmio, um GPS da IGS Sport, né? Que é o 520, que é aquele modelinho novo. E o quinto prêmio, uma bomba da Centec de alumínio, que seria um prêmio de consolação ali, ok? Bom, galera, então pra participar é muito simples, basta você então fazer um Pix. Já pode fazer agora se você quiser, entendeu? Já está liberada a chave, o Pix pro número 16 99969, certo? 0275. Confere lá se vai aparecer, entendeu? Ou vai estar mais bike ou Daniel Ferreira, alguma coisa do tipo assim. Fez o Pix no valor de 25 reais, então você envia pra mim o recibo, né? Nesse mesmo número via WhatsApp, ok? E aí vai ter uma resposta automática falando pra você os números que você vai concorrer, ok? Por sequência, não dá pra escolher o número, então é do primeiro, certo? Do 1 até o 2 mil os números vendidos. Gostou da ideia? Bora participar. Quanto mais rápido a gente conseguir vender, mais rápido será o sorteio, ok? Então, bora lá. Me ajuda aí nas vendas aí pra gente caprichar e sortear, quem sabe, já na próxima semana, essa linda bike pra vocês aí, entendeu? E só lembrando aí que você tem a opção de escolher tamanho, certo? E de escolher. Às vezes você fala assim, ah Daniel, tô afim de uma bike não, quero 20 paus no Pix, demorou. E assim, somando aqui, dá mais de 25 mil reais em prêmio, né? Qual canal fez isso pra vocês até hoje, hein? É nóis! Grande abraço a todos, valeu, fui!